Olá! Hoje vou mostrar para vocês como nós podemos desidratar o açafrão. Você conhece o açafrão? Já usou o açafrão? Deixe aí nos comentários o que você achou, que efeitos você teve sobre a sua saúde. O açafrão é um poderoso anti-inflamatório. Esse aqui é o pé de açafrão. Um poderoso anti-inflamatório, antioxidante, rejuvenescedor. Ele é ótimo para a saúde. E eu tenho plantado aqui na frente da minha casa. Esses aqui ainda não estão bons para serem colhidos. Olha só. Ainda não estão bons para serem colhidos. Vou deixar eles crescerem mais um pouco. Mas aqui eu já colhi semana passada. Inclusive eu fiz um vídeo aí, como foi que eu colhi e qual o momento certo de você saber que está pronto para ser colhido o açafrão. Também colhi açafrão aqui desse canteiro. Eu já colhi, já replantei lá na frente também. Já colhi e já replantei. Olha só. Aí coloquei a cobertura morta por cima. A própria palha do açafrão serve como cobertura morta. Então, você quer saber como utilizar o açafrão? Como fazer o pozinho do açafrão? Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um like. Compartilhe aí com seus amigos e familiares. Para que eles também possam ter oportunidade de conhecer como fazer, preparar o seu próprio açafrão. Porque muitas vezes esses açafrão que a gente compra já em pozinho, eles vêm misturados com fubá. Eles colocam tipo uma parte do açafrão para duas partes de fubá. Para aumentar a quantidade de açafrão. E se você plantar, cultivar, você sabe de onde está vindo. Olha só a quantidade de açafrão. Gente, esse açafrão deu um balde cheio. Olha o total de açafrão, gente. Que benção, que maravilha. Equivalente a uns seis quilos, mais ou menos. E eu já distribuí para os vizinhos, para as meninas que vêm aqui em casa me ajudar. E agora eu vou preparar o meu pozinho de açafrão. Vamos então agora triturar o açafrão. No caso, gente, antes eu havia triturado aqui no processador. E daí ele ficou todo manchado. Alguém até me deu a dica de utilizar água sanitária. Alguém aí do canal, né? Seguidores do canal. Para utilizar água sanitária para poder tirar. Porque ele realmente mancha, gente. Inclusive essa pecinha do meio eu não passei. E ele realmente limpou. E dessa vez eu vou fazer um teste. Eu peguei e passei óleo de coco por dentro, por fora. Para ver se não impregna novamente. Para não ter todo o trabalho e ter que limpar de novo. E é muito bom que a gente utilize luvas. Porque as luvas vão ajudar a você não manchar suas mãos. Então, bora triturar o açafrão. Você pode também cortar fininhos, né? Fininho, colocar no sol para desidratar. Ou num forno entreaberto com uma colher de pau, né? Temperatura mínima. E eu sei que existe também algumas pessoas que têm sensibilidade quando ele é desidratado, cru. E não passa por algum tipo de fervura, né? Ou aquecimento maior. Então, aí essas pessoas podem também aquecer um pouco mais, né? No forno. Dar uma leve tostada nele. Mas, eu gosto de desidratar ele cru assim, né? Só desidratado, não assado. Porque senão você perde muitas propriedades que ele tem, certo? Então, agora vamos ao trabalho. Pronto, agora já fituramos uma quantidade razoável. E vamos, então, colocar nas bandejas do desidratador, né? No caso, gente, as bandejas do desidratador, ele é um plástico, né? Fininho, assim, com a telinha. Só que ele mancha, se eu colocar aqui. Então, eu coloco um plástico para não manchar essa telinha aqui de baixo, né? Aí, a gente coloca aqui na bandeja do desidratador. Para poder desidratar, né? Mas, assim, você pode desidratar no sol, no forno, né? Com a porta entreaberta. Pode, como você achar melhor, né? Eu, no caso aqui, como eu tenho desidratador, aí ele pode ficar desidratando à noite também, né? No momento que não tem sol. Só que não cabe tudo no desidratador. Então, uma parte eu vou desidratar no sol. Porque essa época aqui no Maranhão, é muito raro ter chuvas. Então, a gente acaba tendo bastante sol nessa época do ano. Vamos colocar em bandejas, né? Para deixar no sol para desidratar. Quando o sol está bem quente, ele desidrata rápido. E aí, como ele não solta, pode até colocar uma quantidade maior. Só que daí, de vez em quando, dá uma mexida. Para revirar ele um pouco. Olha aí a quantidade. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Essa quantidade aqui numa bandeja. Agora, eu não tenho muitas bandejas assim, né? Então, eu vou ter que ficar, de vez em quando, dá uma revirada. Senão, você coloca menos quantidade. Entendeu? Só a título de informação. Não adiantou o óleo de coco. Empregnou igual. Vamos ter que usar água sanitária de novo. Alguns momentos depois. Ah, só para informar vocês. O óleo de coco funcionou. Ficou um pouco amarelado. Mas aquela parte impregnada. Tipo esse daqui, que eu não tinha limpado ainda. Né? Com água sanitária. Ele saiu. Aquela parte mais grosseira dele. E agora, eu vou passar um pouco de água sanitária. Só para ele ficar mais branquinho. Mas, realmente, funcionou, gente. Foi bem mais fácil lavar. E foi bem mais fácil e rápido. Para deixar ele branquinho novamente. Olha só como ficou depois de desidratado. Olha. Fica assim, sequinho, né? Agora, vamos triturar aqui no liquidificador. Para fazer o pozinho. Aí, depois de triturado, a gente peneira. Dá uma peneirada. Aí, o que ficar mais grossinho, a gente devolve e dá outra triturada. Peneirei. Aí, ficou essa parte mais grossa. E aqui, o pozinho, né? Mas, eu vou dar mais uma triturada nessa parte grossa. Olha só a quantidade, gente, que deu. Ele fica assim, um pouquinho mais marronzinho. Porque, eu triturei ele bem pequenininho. Para poder desidratar mais rápido. Mas, se quer ele mais amarelinho, é só cortar ele em rodelinhas, né? Com a mão. Só que, daí, demora muito. Agora, nós vamos pesar para ver quanto que deu. Pronto. A balança já está ligada. Vamos tarar a balança. Pronto. Tarando a balança. E, vamos colocar aqui, nosso pó de ouro. Esse pozinho aqui, é muito bom para a nossa saúde. Tá? Muito bom mesmo. Olha a quantidade que deu, gente. 931 gramas. Teria dado mais. Mas, como eu tenho uma boa relação com meus vizinhos, eles me ajudam, eu ajudo eles. Então, eu dei algumas batatas para os vizinhos, né? E, assim, gente, esse, então, foi o nosso vídeo de hoje. Só um detalhe. O açafrão, muito bom para a nossa saúde. Mas, tudo que é demais, faz mal. Eu já ouvi pessoas que usam açafrão todos os dias. Tomam em jejum todos os dias. Mas, não é bom o uso contínuo. É sempre bom dar uma pausa. Por que dar uma pausa? Porque o açafrão, ele é um anticoagulante poderoso. Inclusive, se você for fazer alguma cirurgia, avisar o seu médico, seja dentário, seja outro tipo de cirurgia. Porque, como ele é anticoagulante, pode ter sangramento durante a cirurgia. E, também, ele pode, se ficar utilizando a longo prazo, pode até provocar anemia. Porque ele é sequestrador de ferro, né? Então, não é bom usar por muito tempo. Então, usa um tempo, para... De preferência, utilizar mais quando você está fazendo algum tipo de tratamento, né? Agora, utilizar como tempero de comida, não há problema. Aí, você vai usar bem pouquinho, né? Agora, aquelas pessoas que usam todos os dias, em uma certa quantidade, é bom evitar. Tá certo? Então, não se esqueça de dar um like. Eu estou usando luva, porque ele mancha a mão, tá? Então, dê um like. Se inscreve aí no canal, se você ainda não é inscrito. Se você é novo no canal, seja bem-vindo. Compartilhe aí com seus amigos. Para que eles também possam saber como utilizar o açafrão. Ele é muito bom para a nossa saúde. Tá certo? Até o nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho